Olá, meus amigos e minhas amigas, você que é republicano, que é republicana, você que realmente se simpatiza com as ideias, com os princípios do PRB, o PRB. Agora é a hora. Desde ontem, dia 6 de julho, já está permitido pela legislação brasileira a propaganda eleitoral. Já se pode caminhar nas ruas, pedir voto, fazer propaganda, distribuir material, santinhos. E eu quero, mais uma vez, chamar você. Eu quero, mais uma vez, convocar você para, como eu, vestir a camisa do PRB. Você que acredita que é possível mudar o Brasil. Você que acredita que é possível transformar essa nação. Esta eleição de 2014, esta eleição do dia 5 de outubro próximo, nós temos dito, será a eleição mais importante do PRB. Por que será a eleição mais importante? Porque será a eleição que vai alavancar o PRB do patamar de um partido considerado pequeno, pequeno no tamanho da sua bancada federal, para um partido no mínimo médio. haja vista que nós queremos, no mínimo, dobrar a nossa bancada de deputados federais. E, em assim sendo, nós sairemos daquele patamar de 8 deputados federais para algo em torno de 20 deputados. E teremos assentos na mesa diretora, se assim conseguirmos atingir os 20 deputados federais, nós teremos direito a assentos na mesa diretora da Câmara dos Deputados, nós teremos direito à presidência de comissões e poderemos, então, ser protagonistas e participar das decisões no Congresso Nacional. Por isso, é importante que você arregasse as suas mangas, vista a camisa do PRB e ajude a fazer esta bancada crescer e se consolidar. Porque, juntos, nós vamos mudar o Brasil. Avante Brasil! Avante PRB! Conto com você! Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!